Música 19 de fevereiro, São Mansueto de Milão Mansueto, que nome bonito Significa mansinho, terno, jeitoso Bispo de Milão de 672 a 681 E naquele tempo havia o último grande debate teológico sobre Jesus Cristo Jesus deu muito trabalho aos nossos teólogos, aos nossos bispos, aos nossos papas Quando quisemos compreender com a reflexão filosófica ou teológica Como é que em Jesus se unem humanidade e divindade Esse último debate era sobre a vontade de Jesus Em Jesus tem uma vontade humana junto com a vontade divina Ou tem só a vontade divina Muitos diziam que em Jesus tem só a vontade divina Tão forte que anula a vontade humana Ainda mais que a vontade humana É marcada pela fragilidade e pelo pecado Mas o Papa Martinho defendia com tantos outros Mansueto de Milão também Que em Jesus permanecia a vontade humana sem pecado Mas não desaparecia o querer humano junto com o querer divino E a disputa foi grande O Papa morreu por causa disso Enfrentou o imperador que queria mandar O imperador queria unidade religiosa Para melhor ter unidade política no seu império Mas o Papa Martinho e outros Entre os quais Mansueto em Milão Defendiam a vontade humana junto Duas vontades em Jesus Integradas, harmônicas Bom Por que foi importante Esta decisão da igreja? Porque valorizou o ser humano A divindade não anulou a humanidade em Jesus A dignidade humana recebe novo brilho Sendo integrada de forma harmônica A vontade divina em Jesus Cristo E durante os séculos seguintes Nós teremos às vezes Místicos e místicas Que chegarão À beira da heresia Ou Chegarão à contradição Com a doutrina da igreja Enquanto afirmarão Alguns afirmarão assim que Na união mística Na união espiritual Na união plena com Deus A humanidade se anula E nós somos como aquela gota Que desaparece no oceano Deus é infinito Maior que um oceano Mas a gotinha humana A personalidade de cada um Não desaparece Se planifica em Deus Mas é respeitada em sua existência Como ser humano Que não se apaga diante de Deus Mas se planifica É uma temática Muito bonita É muito importante De ser meditada Para isso existe Magistério Eclesial Magistério Eclesial Significa O que a igreja ensina Qual é o seu conteúdo doutrinal Esse magistério eclesial É tão importante Senão a gente Fica chutando para todos os lados Nós já temos na pastoral Uma atitude assim Muito conciliadora Vem aqui um que é católico Meio católico Bom, mas ele veio Vamos acolhendo, né? Mas outras igrejas Especialmente aceitas É isto e pronto Então a configuração doutrinal Não deve levar A um rigorismo pastoral Mas é necessária Porque ela não só esclarece o conteúdo O quanto possível Esclarece o conteúdo da nossa fé Como também Ela potencializa A vida cristã E a ação pastoral Com São Mansueto Que não foi nada mansinho Na defesa da verdade e da fé A todos Uma benção Amém Santos e parentes Um oferecimento Barbieri Imóveis Automóveis e chaves Fone 3242-1040 Rua Henrique Lenze 504 Nova Prata Estofaria Selito Fone 5499613-7937 Arbin, ar-condicionado e refrigeração Fone 5499619-9001 Prata Brinquedos Variedade em brinquedos, presentes, livros e material escolar Inger Energia e Engenharia Fone 5499710-3365 Sítio Luz da Esperança Fone 54996735298 O신� altitude Tchau, tchau.